Olá pessoal, mais um casal se desmanchou nesta quarta-feira 29 de março e trata-se do cantor Projota e Tami Contro após a vinheta vamos comentar mas antes deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações e vamos ao vídeo A influenciadora anunciou a separação em seus stories no Instagram Mesmo grávida, a loira oficializou o término do casal e confessou que não está se sentindo bem Ela havia sido questionada sobre o assunto ao fazer uma caixinha de perguntas na rede social já que os fãs perceberam a distância da influencer e do rapper Você e Tiago estão separados? Nos últimos dias estou sentindo uma vibe estranha entre vocês, questionou Sim, mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez e etc não quero falar mais detalhes sobre o assunto Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças, explicou ela Espero não só que vocês me entendam, mas que me mandem boas vibrações Sei que Deus tem um plano maior para mim Tami já está na reta final da gestação Recentemente, ela chegou a fazer um ensaio fotográfico para mostrar o barrigão Ela se planejou para engravidar antes de que Marieva crescesse muito Afim de evitar uma diferença muito grande entre os herdeiros Projota e Tamara estavam juntos há sete anos Os dois se casaram em 2019 e tiveram a primeira filha no ano seguinte Em 2021, o cantor integrou o elenco do BBB 21 Logo volto com mais notícias para comentar Este foi mais um Plantão Comentei E agora, espero que vocês comentem bastante Se inscrevam no canal Ativem o sininho para receberem todas as notificações Deixem o like E até o próximo vídeo Um carinho da Jana Tchau!